O Nalabuta de hoje é na cidade de Andorinha. E você vai conhecer um pouco da história da dona Gisele, que todo dia tem que ir pra Nalabuta pra conseguir o pão de cada dia. A senhora se considera uma guerreira que tá todo dia Nalabuta? Todo dia uma guerreira. Sou mulher trabalheira, mulher honesta, graças a Deus. Até hoje, todo dia, com as cinco e meia da manhã, vou buscar o pão no Lindoflo. Chego aqui, distribuo o pão do Lindoflo, vou fazer minha comida todo dia. Essa correria, dia a dia, todo dia, todo dia. Cinco da manhã até umas três horas da tarde, graças a Deus. Minha vida é essa. Aqui é um restaurante. Qual são os serviços que a senhora presta pra sociedade? Comida caseira. Comida da Francisca, da Cruz Araújo, comida caseira. Carne assada, feijão tropeiro, buchada, é flato normal, é sarapaté. Tá entendendo? É carne com verdura, é um bocado de coisa, tá entendendo? Só tem quanto tempo que trabalha nesse ramo? Fazer um ano já que eu trabalho nesse ramo. Além do almoço que a senhora faz, tem outros produtos aqui que a senhora também vende, não é isso? Pelo, pastel, coxinha, ralado. A hora dessa já acabou, só tem só que tem pão só. Tá entendendo? Suco, café com leite de manhã. Então a senhora é a verdadeira Nalabuta. Vamos mudar o nome. Dona Francisca, Gisélia, agora a Gisélia da Nalabuta. É, Gisélia da Nalabuta. Então deixa uma mensagem ali pra todos os guerreiros que estão aí lutando, Nalabuta todos os dias. É, eu sou mulher guerreira, trabalhadeira, que é a Francisca, apelido Gisélia, que todo mundo não me conhece aqui, Nandorinha Gisélia. É mais Gisélia do que é Francisca, tá entendendo? Francisca só era no meu trabalho só, na prefeitura. Mas a sábado, a segunda, a sexta, o trabalho direto, tá entendendo? Essa vida, esse correrio meu. O povo gosta, minha comida, graças a Deus. Tem bastante cliente já, graças a Deus. Em nome de Jesus, sou a pessoa que acolhe todo mundo. E o cheiro tá gostoso aqui. Do jeito que tá gostoso, é carne com verdura hoje. Com verdura e minha barriga tá... Dona Gisélia, valeu. Gabriel, esse foi o Nalabuta de hoje. Um bate-papo aqui com o Dona Gisélia. Quem quiser vir aqui, o Nandorinha, procure. É fácil demais. Enfrente aqui a Secretaria de Cultura. Você vai encontrar a melhor comida da região. Dona Gisélia, Nalabuta de hoje. Legenda por Sônia Ruberti